Fala, rapaziada! Beleza? Na dica de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maneiras de turbinar a Mafiche, rapaziada. Essa isca aqui já pega muito, então vou mostrar uma maneira muito bacana de você dar uma turbinada nessa massa aqui. Dá pra você utilizar em torneio, dá pra você utilizar na temporada, dá pra você utilizar pra se divertir e dá também pra você utilizar no inverno que pega muito, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta! E é isso aí, aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificação. Isso me ajuda muito a produzir mais conteúdo pra você pescador, tá? Rapaziada, seguinte, essa é uma das maneiras de turbinar a Mafiche, eu vou mostrar agora. O legal dessa turbinada é que você vai amolecer essa Mafiche. Esse é um dos grandes segredos de quando se trata a Mafiche, é deixar ela mais mole, porque isso vai ajudar pro peixe acomodar na boca, numa situação de peixe mais manhoso. Então, por isso que eu digo que também é uma excelente opção pro inverno. E Mafiche tá pegando demais, principalmente a branca de coco, tá um arrebento em todo lugar. E vou mostrar agora como é que funciona. Primeiro eu vou passar os ingredientes pra você fazer essa turbinada. Duas Mafiches brancas, no caso, eu tô utilizando duas Mafiches de coco, mas poderia utilizar banana sem problema nenhum. Leite de coco, tá um vidrinho de leite de coco, não precisa mais do que isso. Um pacote de farinha de rosca, pode utilizar até o pão duro e ralar, não tem problema, mas a farinha de rosca acaba sendo mais prática. Por isso que eu vou utilizar ela pra fazer essa turbinada. Um pacote de coco ralado, de 100 gramas. E uma bacia. Vamos começar com o seguinte. Primeiro, Mafiche. Mafiche de coco. As duas que nós vamos utilizar hoje são duas Mafiches de coco. O primeiro passo, você vai esfarelar essa Mafiche dentro da sua bacia, tá? Esfarela ela, ó. Esfarela ela inteira, tá bom? Deixa ela bem esfareladinha dentro da bacia, você vai fazer isso com as duas Mafiches. Ok, com a Mafiche esfarelada, o que nós vamos fazer agora, rapaziada? Vamos pegar o nosso coco ralado. 100 gramas. Pode jogar 100 gramas aqui dentro. Não tem problema não. Tá, ó. 100 gramas de coco ralado. E aqui a gente já mistura esse coco ralado na Mafiche, que já tá quebradinha aqui dentro, tá? Beleza. Misturou, bacana, legal. E agora é a hora da gente sujar realmente a mão, rapaziada. Porque agora nós vamos colocar o leite de coco. Eu uso um desse ou quase um desse, tá, rapaziada? Agora eu vou fazer uma melequeira mesmo. Beleza. Ó, foi tudo. E agora é a hora de meter a mão na massa mesmo e fazer uma maçaroca, tá? O legal disso daqui, rapaziada, é porque não perde o cheiro, tá? Continua com aquele cheiro da Mafiche. Não perde nada de cheiro, tá? Só que dessa maneira aqui, a gente não consegue escar, né? Da maneira que tá, ó. Não dá, não dá pra gente pensar em escar isso daqui, tá? Então aqui a gente já misturou tudo. Já tem o nosso leite de coco e nosso coco ralado. Agora é o seguinte. Nós vamos utilizar a farinha de rosca, tá, rapaziada? A farinha de rosca ou, como eu falei, o pão duro ralado que você faz a farinha de rosca em casa. Mas isso daqui é bem prático, por isso que eu decidi utilizar, porque você acha no mercado. Você vai colocando na medida que você vai precisando pra dar o ponto, tá, ó. Então, ó. Coloquei um pouquinho aqui, beleza. Vamos mexer. Você pode deixar ela do ponto que você quiser, tá? No ponto que você quiser. Então vamos lá. Que nem aqui, ó. Eu ainda acho que tá muito mole, tá vendo? Tá muito mole. Tá grudando ainda muito na mão. Então vamos colocar mais farinha de rosca. Aqui, tem gente que já pesca com ela nessa liga aqui, ó. Que já fica bem molinha, tá vendo? Ela tá bem molinha. Já dá pra pescar com essa liga, tá? Mas se você achar que isso tá muito mole ainda, você vai e acrescenta mais farinha de rosca. Até chegar no ponto ideal pra você. O importante também é você conseguir arremessar isso, tá? Se você conseguir arremessar, show de bola. Se você precisar, coloca um pouquinho mais. O lança, você também não deixa ela muito dura. Porque essa turbinada, ela tem que ficar um pouco mais mole do que o normal. Esse é o segredo da coisa. Aqui, ó, chegou num ponto que eu gosto. Já não tá grudando na mão. Aqui tá show. Ó, não tá dura. Tá vendo? Ela não tá dura, ela tá mole. Então, ó, eu posso pegar tranquilinho. Moldar, ó. O modo sossegadinho que eu precisar, ó. Tá aqui, ó. Esse é um ponto bacana, ó. Tá vendo? Ela tá bem mais molinha. Tá com uma liga boa. Então, esse ponto aqui, pra mim, tá legal. O que que dá pra você fazer? Você pode fazer isso um dia antes. Você pode fazer isso no dia. Você sobrou da pescaria, você pode guardar pra usar outro dia. Não tem problema. Isso aqui não vai estragar rápido. Tá? É só você deixar na sombra, porque se você deixar no sol, lógico, no calor, isso daqui vai virar um suco. Tá, rapaziada? Então, ó. Tá aqui, ó. Essa é uma ficha turbinada. Colocou num saquinho ou colocou num balde. Já era, não precisa mais, ó. Liga da hora pra pescar de fundo. Tranquilinho. Chique, ó. Molinha. E na beira do lago, rapaziada, o que que eu aconselho vocês? Vocês vão ver que eu coloquei um EVAzinho no meu anzol. A cara de curiosidade, eu tô utilizando com uma ficha, um marocego 24 ou 26, tá? Coloquei um EVA, porque ela tá um pouco mais mole. Aí você coloca no anzol dessa maneira aqui, você consegue arremessar tranquilamente, porque o EVA vai segurar um pouco mais a mafiche no seu anzol. Simples, fácil. E já era aí, só esperar o peixe. E olha como rende, rapaziada. Duas mafiches, olha o bolão de mafiche tratada, né, turbinada, que deu pra fazer. Então, o legal é que você consegue ver qual que é a liga que você prefere utilizar, tá? Quer deixar um pouquinho mais consistente, que nessa aqui tá até um pouquinho mais consistente. Mas é legal pra mostrar pra vocês que você consegue deixar na liga do seu gosto pra você arremessar. Isso que é importante. Eu prefiro deixar até um pouquinho mais mole do que isso, mas dá pra vocês verem que dá pra chegar numa liga mais consistente conforme a sua necessidade, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se você quer comprar mafiche, por exemplo, você encontra nas lojas Sugoi. São oito lojas físicas e você também pode comprar no conforto da sua casa pela loja virtual. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?